Eu sou Jason Guedes, sou o dono desse canal aqui, eu resolvi abrir um canal no YouTube faz um ano, porque é o seguinte, eu faço teatro, faz três anos, eu trabalhei há cinco anos, dia e noite, atrás do meu sonho, que era comprar uma moto. Nesses cinco anos eu percebi muita coisa que a vida da gente é muito curta, então a gente perde muito tempo atrás de só trabalho, escola, trabalho, escola, então eu decidi fazer alguma coisa para me tirar disso. Música 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 Tiago, não é? Eu estou lá, não vou tirar de 300.000.00 Aí você está vendo a água. 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 Bom, como vocês podem ver no canal de pegadinhas, muita gente me explica porque eu vi o canal de pegadinhas em uma cidade pequena, que só daria certo em cidade grande e tal, mas... Eu quis mostrar o contrário, eu quis provar o contrário, que o menor tamanho da cidade, você indo atrás do que você quer, você consegue. Óbvio que é mais difícil com uma cidade mais pequena, porque o mundo conhece todo mundo, mas nada impede que você... Não tem comida aí? Ah, eu quero comida, idiota. Nada impede que você abri um canal e... Essa é a mamãe Rosenir. Mamãe Rosenir, quando está no seu habitat natural, ela conversa com sua família no grupo do WhatsApp. E eu assisti novela ao mesmo tempo. Mamãe Rosenir, é da espécie com uma guerra. Olha como ela fica focada. E... Alguém de vocês já viu algum vídeo assim? Viu? Aqui? Não? Então... É... O problema de você estar em uma cidade pequena é que você não tem apoio, você não tem muito patrocínio. Mas... Igual eu falei, não impede de você abrir um canal, gravar e... Tem muitos que não dá certo, eu passo o dia inteiro gravando e chega no final e não consigo, eu perco o vídeo. É... Pessoas que não querem aparecer. Mas... Eu olho hoje, hoje, eu olho assim e vejo que meus vídeos estão ficando bons. E que... Isso me dá mais inspiração para continuar. Ó... Vamos terminar logo. Pega aqui, trás e pra cá. Antes terminar logo, só... Toca, toca aí. Fim de chamar. Muito bom, muito bom. Boa. 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 E no momento em que acabaram, você gritasse, olha a esposão, ou olha o gás. Vai, 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 vai. Tocca, cara! Fala com as pessoas com sotaque de colono. Boa tarde? Aqui que é a Aurela? Não. E a Aurela é onde? É a Aurela. É a Aurela. Obrigado, obrigado. Moçada, boa tarde? Boa tarde. Você trabalha aqui? É a Aurela aqui? É a Aurela. Mas é a Aurela aqui? Eu tenho a Aurela. Eu tenho a Aurela. Eu tenho a Aurela. Eu tenho a Aurela. Lá em cima. Obrigado. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bom. Sabe onde fica a Aurela? Qual Aurela? Qual Aurela? Eu vim lá no Mariópolis aqui para ver. Lá vai ficar o ônibus do norte. Lá no ônibus? Lá vai ficar o ônibus do norte. Lá vai ficar o ônibus do norte. Lá vai ficar o ônibus do norte. Lá é a Aurela. 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 Muito obrigado. Tchau! Lá é a Aurela. Onde fica a Aurela aqui? Lá é a Aurela. Mais para frente ainda. Mais ainda. Lá é a Aurela. Vamos fazer aquela antena. Bora! Muito obrigado! Tchau! Chega um taxista e pergunte se ele aceita uma corrida. Se ele falar que sim, você sai correndo. Boa tarde! Aceita uma corrida? Pode ser? Vai! Três! É o seu lado! O time de dois de uma vez! Não é verdade. Tem uma corrida чтоб passar gebrachtutas, não é verdade. Sim. Você vai perguntar o tempo que não faz o aveteiro. Ele começa a fazer o他的 documento. Vamos dançar! Vamos estudar! Tem um! MessGold. Pessoal, então é isso daí, poucos de vocês não vão achar engraçado um vídeo assim, né? Essa é a dificuldade de falar, tem um canal no YouTube e tal, a galera não conhece o canal, pela própria região ser pequena é difícil o vídeo viralizar, mas de um ano pra cá eu estou lutando, toda semana eu produzo vídeo, posto vídeo e desde quando eu tinha 20, 30 inscritos eu continuo produzindo, até agora que eu tenho meus dois mil e poucos inscritos. É, com o mesmo esforço. Tem? Mas aqui é marca boa. Tem? Certeza? Então beleza. Você souber alguém que quer comprar? Você é algo com isso aí, né? Você souber alguém que quer comprar? Tchau, tchau. 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 Segura aí, velho. Tchau. 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 Não, não, chefeira. Não, não é outra demonstração. É outra demonstração. Vocês tem o que? Ah, sem energia. Pronto. 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 No fogo, não vai ter que ser mudado. Pronto. Pronto. Talvezỏ que está no fogo. Pronto. Mas tem um estúdio úsico do lado, mas ele só outra energia tá desligado. Só tem a questão da lenha também, mas ele falou que já vai fazer pra lenha, não tá com prego. Não, ele não é o dono, ele só tá tocando a obra. O dono, a gente vai descobrindo que quem quer, vem conversar com ele, porque não adianta nem falar. Só comigo. Continuando. A questão do círculo ali que tá, não pode ficar aparecendo? Certo. Vai chefe, eu tô saindo daqui a pouco ruim. Só que foi dois poderes arrapados, mas tá tudo certo. Eu vou seguir em frente. Tudo bem, motorte? Tá bom? Você tá aqui com o nosso trabalho? Sim, eu tô utilizado mais a construção. Eu só queria dar uma olhadinha aí e tal, porque tem muito, muito, muitas vezes acontecendo aí, tá? Muito bom, a galera foi filmar o passado aí, eu nem fico aqui. E as mais principais homens do quadro branco é dar uma olhadinha. Eu não posso transferir um dia, coisa rápida. Vocês vão dizer? É, não tô assim, são dezessete, rapaz, dezessete pessoas, né? Entendi. Eu tenho as pernas lá, mas não fico ali muito tempo, né? Não, não, não. O que eu falei era aqui que eu fiz uma olhadinha e eu fiz uma olhadinha. Nossa, muito bem. A área de escada, que no caso é essa parte que não tem olhadinha não. Eu preciso pensar dessas madeiras que não tem pré. Não tem, não. É. Entendi. Não tá bom, né? Não tá bom, né? Não tem, não. Não tem, não. Não tem, não. Entendi. Porque aconteceu com o coronel, o cara apresou um pego. É, o senhor é do tempo para tomar um pouco de coisa. Daí entrou uma ação contra o Pedro. É isso aí. Ô, chefia. Tá tudo certo aqui. Tranquilo. Madeira sem prego. Tranquilo. Tá tudo sossegado aqui na construção. Madeira que não tem prego, tem área de escargo. Tá tudo certo. Tô tranquilo. Tô falando com o Eduardo do mestre 9. Tá bem tranquilo. Agora tem aqui, ó. O desafio de você chegar em alguém na rua. É pedindo lhe ficar uma tal. Aí a pessoa não vai saber explicar. Tem você que espera o que você vai. Não vai saber. Ó. Sabe Liseu fica a rua... É... Antigo... 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 Antigo Pintos, né? Aqui. Sabe? Não sai daqui. Muita gente. É só o senhor aqui, ó. É só o senhor aqui, ó. Reto duas quadras pra frente. E virar a esquerda mais duas quadras. Aquela rua ali. É. Mas é aquela rua ali, tá? É. O senhor só vai reto aqui, ó. Duas quadras mais esquerda duas quadras pra frente. É... Antigo Pintos. Essa aqui. Dizendo os nomes do senhor. Oi. É. Se uma coisa a mais, você não tá sabendo. Sim. Beleza. Obrigado. É. Eu sou daqui. Sabe onde fica a rua... Pátria Ernesto pro DG? Não sabe. O quê? Essa moça tem... Se tem duas quadras... Um grande direito. Aposta para a palestra. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de seguir. Compartir esse vídeo. Compartir esse vídeo pra mais gente saber. Compartir é por um ao do que se cabe. E que vocês compartilharam o livro. Então eu dou esse vídeo no alto. Muito obrigado pela sua beleza. Por você ter assistido esse vídeo. Muito obrigado pelo meu sorriso, por você ter assistido esse vídeo. Por estar assistindo o canal, se não conhecer o canal, que o meu vídeo está assistindo. Se inscreve no canal. 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 Se quiser algum vídeo. Pode acessar em casa. A gente quer ver o canal aí. É. Eu vou ajudar muito. E é isso que eu quero ser recreativo. E cada dia eu vou olhar mais. E é isso que eu quero ser. 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 Eu. Eu sou. Eu. 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 Obrigada. 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 Muito obrigado. 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 Muito obrigado.